E, mais uma vez, vamos ter mais uma grande atuação a acompanhar neste estilo. Uma salva de palmas para o Cabo Verdeano, Nito, que acompanha esta magnífica coleção. Nito, chamar ao palco. Obrigada. Dois. Boa noite! Não vi nada, não vi nada. Boa noite! Está com fama ou não? Mais uma vez. Boa noite! 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 Don't see the words we love you, should guide me Don't see the words we love you, should guide me Don't see the words we love you, should guide me Oh, the time I think about what we do, we talk about it You say you don't love to be, but you never want, you never want Oh, the time I think about what we do, we talk about it You say you don't love to be, but you never want, you never want But you never want, you never want You never want, you never want You never want, you never want Don't see the words we love you, should guide me Don't see the words we love you, should guide me Don't see the words we love you, should guide me Não consigo masturar meu cigarro Não consigo masturar meu cigarro Nós de bom Nós de bom Obrigado! Um beijo grande! Até a próxima! Tchau!